E olha, notícia boa também, viu? Graças a Deus, a gente sabe que quantas empresas tiveram que demitir, fechar suas portas durante a pandemia, né? E teve uma empresa que chegou a demitir 400 funcionários, mas ela voltou a contratar. Veja agora com o Alex. E o frigorífico Golden Max reabriu as suas portas na manhã de ontem, segunda-feira, em Paraná-Riba, após encerrar as suas atividades em fevereiro desse ano e demitir cerca de 400 colaboradores. Na época, a empresa alegou a pauta de animais para abate na unidade, além da alta no preço da roupa do boi, para encerrar as suas atividades. A unidade frigorífica tem uma capacidade total de abater até 800 cabeças de gado por dia. Porém, apenas 127 cabeças de gado foram abatidas nessa inauguração. A capacidade da unidade também é de gerar até 600 empregos diretos e indiretos, mas, segundo a empresa, a previsão é de contratar apenas 300 colaboradores. Que bacana, né? Bom demais saber que as empresas estão contratando novamente. A gente deseja isso cada dia mais, que isso se torne novamente comum.